5 coisas que se estiverem acontecendo no teu comercial podem destruir a tua empresa. Sim, isso mesmo, quebrar, deende, fechar as portas. Se você estiver cometendo um desses erros, você está com um risco muito grande de estar perdendo uma quantidade absurda de dinheiro. Eu sou o Thiago Reis, fundador da Growth Machine. Se você é novo por aqui, já se inscreve agora, marca no sininho para ser notificado. A gente produz conteúdo com frequência, com o objetivo de te ajudar a levar a eficiência do teu departamento comercial para o próximo nível. O que acontece? Eu separei 5 coisas que se estiverem acontecendo no teu comercial, tem potencial para destruir a tua empresa. E é incrível como eu esbarro com empresas renomadas, algumas delas grandes, cometendo erros tão primários. Erro número 1 que todo mundo faz, contar com o talento do vendedor para conseguir ter uma área comercial que vende. Não adianta, toda vez que você conta com uma característica individual de uma das pessoas do seu time, a chance de você não conseguir escalar é muito grande. O que acontece? Existem poucos vendedores disponíveis no mercado. Que gerar vendedores talentosos. Aqueles melhores vendedores, normalmente, eles não estão disponíveis. E as empresas que eu vejo construírem as melhores máquinas de vendas, são empresas que focam na formação desses vendedores. Em achar as características dos vendedores campeões e desenvolver dentro das pessoas. Então, se você está centrando a tua estratégia de venda no talento, existe uma chance muito grande de você não conseguir ter uma máquina de vendas. Erro número 2. Tentar vender para todo mundo. Muitas vezes, empreendedores, gestores de venda, chegam para mim felizes dizendo, todo mundo pode comprar o meu produto, ou todo mundo pode comprar a minha solução. Talvez esse seja o maior erro que faz com que as empresas não cresçam. Quanto mais amplo for o seu foco, menos eficiente você será. Se você não sabe exatamente qual tipo de cliente e se você não tem um cluster para atacar e com isso ganhar velocidade, a chance de você levar o dobro do tempo é muito maior. Muito, muito maior. Então, se você nesse momento está tentando vender para todo mundo, cara, tenha atenção, porque normalmente isso não funciona. Terceiro erro muito comum, tentar ter diferentes frentes de geração de demanda. Cara, aqui a gente vende para inbound, a gente vende para outbound, a gente vende para pequenas, para médias e para as empresas gigantescas. O que isso faz? Isso torna tanto o teu marketing quanto a tua venda como operações generalistas. Tudo aquilo que é muito amplo tende a ser menos eficiente. Então, se hoje você está com N fontes de oportunidade e N tipos de empresa, corta, cara. Pensa qual desses canais pode ser mais eficiente. Qual dessas estratégias está funcionando melhor? Todas as empresas que ficaram absurdamente grandes, elas tinham um foco, uma fonte de lead, um tipo de cliente, um único produto e muitas vezes nichada dentro de um cluster. Então, tenha muita atenção em relação a isso. Quarto item que pode estar matando a tua operação comercial. Não ter processo. Cada um dos vendedores vende da maneira como quer, cada um segue uma estratégia diferente e com isso, mês após mês, você acaba cometendo os mesmos erros. Eu já ouvi gestores e empreendedores reclamando, meus vendedores são indisciplinados, eles não têm organização, eles passam vergonha na frente do cliente. O que acontece? Sim, é fundamental você achar vendedores que são disciplinados. Mas o que você está cedendo para ele de processo? O que você está dando para ele de passo a passo? Ele tem um checklist para saber como ele se prepara para uma reunião? Não adianta você contar que individualmente cada um das pessoas do seu time terá disciplina e organização para verificar se tudo foi feito. Isso tem que estar dentro de um processo. É um processo de venda que torna esse trabalho muito mais eficiente. Que torna esse trabalho muito mais otimizado. O último item e talvez o mais importante, porque você precisa consolidar todo esse trabalho num único local, é você ter ferramentas, ter tecnologias que te ajudam a escalar. Se hoje o teu time está trabalhando com planilha de Excel, de maneira artesanal, sem controlar os seus dados, sem analisar o que foi o teu passado com objetivo de otimização, Se esses dados estão perdidos, a dificuldade para você botar a máquina de vendas é, no mínimo, 5 vezes maior. Tecnologia nos ajuda a ter uma base centralizada de informação, onde você vai poder extrair dados, analisar e otimizar o seu processo. Nos ajuda a reproduzir aquilo que a gente definiu como processo, que tem que ser seguido. Nos ajuda a analisar se eu estou perto, se eu estou longe, o que eu tenho que fazer de ação, se eu vou conseguir bater a minha meta ou se eu não vou conseguir bater a minha meta. Então, optar em ter uma tecnologia onde você consolida tudo isso, é o que torna o teu processo escalável, é o que dá mais eficiência para o teu time, é o que garante com que eles vão seguir todos os passos necessários para chegar no próximo nível, para chegar na próxima entrega. Me conta, hoje na tua empresa, você está vacilando em algum desses pontos? Você ficou em dúvida de como colocar tudo isso para funcionar? Eu preparei um evento chamado Growth Day. Esse evento é uma experiência de um dia, onde você trabalha junto comigo para colocar a sua máquina de vendas para funcionar. A nossa grande proposta de valor para esse evento é te ajudar a dobrar as suas vendas em 60 dias. Confere aqui embaixo, a gente sempre vai deixar o link do Growth Day mais atualizado, mais próximo, mas dá uma olhadinha, confere se tem um perto da sua cidade, que eu estou te esperando lá para revolucionar todos os seus processos de crescimento. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!